Ó, 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 ó E aí DJ Caio Ken, já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Ó, 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 ó alpha Ela me chamou de bobô, mas aqui ela que é a troxa Tô acelerado, no ritmo, ó É dinheiro, é lá com os bobos E o Caio Ken te dá É rola, 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 rola Caiu quente, dá é rola É dinheiro, tá com os boy que aqui com o moi cê ganha é rola Azadão de Sereca, Mac, a novinha se amarra Foi, foi, por cento e ano, a xereca na minha vara Ela enroça, ela embrosa, ela quica, ela passa Foi, foi, por cento e ano, a xereca na minha vara Foi, foi, por cento e ano, a xereca na minha vara Para compensar, tu sente quicar, do jeito que me alucinar Vai com a tcheca, vai, vai, vai com a tcheca bandida Vai com a tcheca, vai Vai com a tcheca bandida Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida E aí DJ Caioquem, já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Vamos ganhar puto bobe Ela me chamou de bobão, mas aqui ela quem é trouxa Chamou de bobão, mas aqui ela quem é trouxa Tô acelerado, no ritmo, ó É dinheiro, é lá com os boy que aqui com nós cê ganha, é rola É dinheiro, é lá com os boy que aqui com nós cê ganha, é rola Azadão de xereca bec, a novinha se amarra Oi, pai, por cento de ano, a xereca na memora Ela enroça, ela embrasa, ela quica, ela brasa Vai, pai, por cento de ano, a xereca na memora Vai, pai, por cento de ano, a xereca na memora Com a compensa tu, senti, que cado, o jeito que me alucina Vai, pai, 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 pai e coa Vai, pai, 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 vai com a tcheca